Cadê a mãe? Vou tomar um café? A mãe foi trabalhar, né? Uai, meu irmão, não tá lá na loja. A mãe tá na loja. Não tá. Ela não foi na loja? Não foi na loja. Bonita daquele jeito? Não tá na loja. Meu Deus do céu. Uai, uai, uai. Eu falei com a Rebeca, e ela foi fazer... Fazer unha? Fazer unha. É, é ilerado. Fazer unha, fia, ó. Preciso fazer minhas unhas também, é onde eu vou. Você pode perceber. Olha aqui minhas unhas, pessoal. Você pode, deixa eu ver essas unhas? Nossa, rapaz, a unha do seu dedão, eu acho a unha do seu dedão igualzinha do Noa. E é igualzinha a minha também, olha aqui. Parece fogo, viu? E você come unha? Não. Não come? Nossa, gente, eu como é aqui. Eu como arroz, feijão, pão, essas coisas. Eu queria saber alguma coisa pra parar de ruir unha, sai forte, velho. Eu já fiz de tudo. Já coloquei limão. Pra parar? Pra parar. Ah, é tentar parar com a expectativa, né? Não é ansiedade, é expectativa. Expectativa. Ansiedade gera afta. É, não, ansiedade... Expectativa come unha. Ansiedade já é um tipo de doença. Expectativa. A expectativa gera afta, come unha e dá outros probleminhas a mais, né? O pai não sabe, mas é isso aí, expectativa. Aquele que fica falando. Querer chegar logo, querer comprar, querer ir, o que vai fazer, não vai acontecer. Aquele que às vezes eu chego, eu chego e você tá falando sozinho, na expectativa também? Não, falando sozinho já é... Já é normal. É uma coisa normal, já. Já, por um tempo. Já perguntei pro Google.